Música Estamos de volta com o nosso Tribuna na TV, a última parte do nosso programa. Antônio, vai daí ou vou daqui? Tem? Vai daí. O que você falou? Vai daí ou eu vou daqui? Não, você não vai dali que eu vou daqui. E hoje tem pence barato da região. Em Itapema, o caminhão do peixe está estacionado em frente à escola Francisco Vitor Alves, na rua 436, no bairro Morretes, desde cedinho desta quinta-feira. Já o programa Peixe nos Bairros da Prefeitura de Itajaí atende nesta quinta-feira na rodovia Antônio Neco Raio, na comunidade rural do Arraial dos Cunhas. O objetivo da ação é incentivar a alimentação saudável valorizando o pescado. O pescado é bom? Claro que é. O pescado é bom, o peixe é bom para a cuca, é bom para a saúde, é bom para o bolso também, porque o preço é barato. Olha, a Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores de Itajaí, formada por três parlamentares, visitou o presídio do bairro Nossa Senhora das Graças ontem à tarde. O objetivo foi avaliar a situação administrativa, social e física do local. E logo depois, esses mesmos vereadores participaram de uma audiência pública na OAB de Itajaí. As lideranças prometem pressionar o governo para desativar, o governo do Estado, viu? Para desativar o presídio e ampliar o complexo da Caianduba, que pode absorver a demanda do presídio que fica ali neste bairro, que foi chamado antigamente Mataduro. Vamos à matéria. A principal meta da visita dos vereadores no presídio regional de Itajaí é a de avaliar a situação do estabelecimento penal. Em um passeio pela unidade, os vereadores viram a realidade do local. O gerente mostrou para os parlamentares que dos 250 penados, 130 trabalham, assim como as mulheres, na confecção. Eles saíram da instituição com uma opinião formada, na intenção de levar a audiência pública da OAB, que foi realizada ainda no fim da tarde desta quarta-feira. Há dez anos atrás, isso era completamente diferente. O trabalho está exemplar aqui, está espetacular, eu diria até, para quem conheceu o que era isto aqui antes. Então nós temos que dar um voto de confiança, nós temos que prestigiar. Isso aqui, eu concordo, quer desativar aqui, desativem. Mas construam um novo, não desativar esse complexo aqui. Seria uma insanidade, não tem cabimento. O gerente da unidade destacou para a comissão de segurança que o bom funcionamento do presídio não resulta no fechamento da unidade. Não. O sistema prisional hoje tem uma deficiência muito grande de vagas e o presídio não apresenta nenhum tipo de problema. Nós não temos incidente disciplinar, mais da metade dos internos trabalham, então fechamento não existe a necessidade nem a possibilidade. Para o gestor, não há motivos que determinem o fechamento do local. Eu desconheço a motivação, a secretaria, o departamento não tem nenhuma ideia, tem essa ideia da construção de uma penitenciária no complexo da Caianduba, mas que vai suprir parte do nosso problema e o presídio regional Tajei vai permanecer sendo necessário. Então mesmo com a construção da penitenciária, mesmo assim não tem como fechar o presídio regional. Dona Sandra, que reside há mais de 20 anos no bairro Nossa Senhora das Graças, onde está instalada a unidade prisional, prefere que o presídio seja desativado. Porque pelo menos não ficava essa bagunça de gente vindo para cá e a gente não sabe se é gente daqui, se é gente de fora. Já estão roubando até lá em casa a bicicleta e coisarada, porque a gente não sabe se é gente daqui ou se é gente de fora. Aí a gente fica nessa, então se já tiraram a maioria daqui, então que tire tudo daqui também de uma vez. Na audiência pública realizada pela OAB de Itajaí, foi discutida a desativação do presídio. O presidente da Ordem, João Paulo Tavares Bastos Gama, disse que é necessário esse clamor para que o governo cumpra com o que prometeu, que o local seria desativado logo depois que o presídio da Cananduba fosse construído. Ou seja, Itajaí cumpriu a sua parte. Além disso, apenas 30% dos apenados são oriundos de condenações da cidade. Os representantes da sociedade civil também sugeriram o que poderia funcionar no lugar do presídio. Uma das sugestões foi a Guarda Armada de Itajaí. Antônio Carlos, comente a matéria, Antônio Carlos. Comente a matéria, comente a matéria. Por favor, roda a matéria de novo, porque a minha atenção estava voltada para outra ação aqui no programa. Então comenta, porque você estava comentando aqui nos bastidores, porque você está passando uma matéria no meio do programa, fala o que você estava falando nos bastidores, vamos lá. Comente a matéria. Eu não consigo entender certas situações que você cria aqui no programa. Eu crio? Não, você está. Eu estou perguntando, você toda vez que roda a matéria, volta nele e comente. Comente a matéria, Antônio Carlos. Eu acho que o presídio ali do bairro Nossa Senhora das Graças deveria ser mantido especificamente para o naipe feminino. Meu Deus do céu. E fazer com que essas detentas possam aprender alguma profissão. Assim como o homem também, lá na canhadora. Não adianta ficar só trancafiado. Não adianta ficar só trancafiado. Olha só, essa jovem que está aqui atrás. Eu estou aqui tentando dar explicação. Ele não desça. Foi lá, fez a matéria, está certo o Caleb. Faz a matéria, traz com o maior carinho aqui para a gente. Para esse cara me fazer um comentário desse, sem prestar um minuto de atenção na tua matéria, Bruna. Vou fazer o que, né? Mas como? Puxa a lega dele depois. Isso é o programa do meio-dia, mas eu vou prestar atenção no programa da noite. 19 horas e 45, tem reprisa, meu amigo. Vai comentar quando? E vou fazer um comentário ao vivo. Vou telefonar e vou interferir no programa gravado. Você pode ter certeza. Só que... O cara estava falando em HD de 250, se custa 120, se vai pagar 70. É, brincadeira. Vamos para a última matéria aí do cafezinho. Tu gosta de tomar café, Antônio Carlos? Tu gosta de tomar café? Vamos lá que vai acabar o programa. Eu gosto de tomar café de manhã, sim, mas à noite não, porque tiro o sono. Então vai, vai, vai. Em 2012, o Brasil registrou recorde de consumo de café. Mas esse aumento do consumo não foi causado pelo meu consumo. Foram 4,950 quilos de café torrado per capita. Nunca se consumiu tanto produto no país. Mas é bom ficar atento. A bebida tem seus benefícios. Mas nem tudo é benefício. O casal Maurício e Cláudia fez uma pausa durante a tarde para tomar um café. O marido diz que consome o produto ao menos duas vezes ao dia, na parte da manhã e da tarde. Eu acho que é um momento muito importante, né? Dá aquela relaxada e um cafezinho vai muito bem, né? Aqui neste espaço, que abriu recentemente no mercado público de Itajaí, são feitos em média 250 cafés por dia. Desde o tradicional com leite aos mais sofisticados. No meu cardápio eu coloquei 16 cafés quentes. Tem mistura bem brasileira, que é o café com paçoca. Tá saindo bastante. Tem o café, a gente chama de moca, é um café montado onde vai calda, chocolate branco, chocolate ao leite, espuma de leite. Então a gente tentou usar os ingredientes do nosso país com o café bem feito e aí a gente conseguiu inventar café de tudo quanto é jeito. Já a Jossialdo é viciado em cafeína. Em média, são 10 xícaras ao dia. Para mim, representa um hábito muito saudável, eu gosto do café, principalmente o café preto e de preferência o café expresso. Acho que ele está na cultura do mundo há muito tempo, começou lá com os árabes, se espalhou pelo mundo e até porque o Brasil é um grande produtor de café. Um cafezinho com esse clima não é nada mal, mas sempre é bom ficar atento com os exageros. Segundo essa nutricionista, quando se trata de café, o assunto é amplo e envolve muitas pesquisas sobre os benefícios e os malefícios. Eu diria que o café já é um hábito do brasileiro, tomar o café pela manhã, tomar o cafezinho. Devemos, ele é salutar do momento em que ele nos deixa mais alerta, nos deixa mais dispostos, melhora um pouco a atenção. Mas nós temos que tomar muito cuidado com a quantidade de cafeína que a gente ingere. Porque a cafeína vai atuar exatamente no sistema nervoso central e ela pode provocar alguns problemas. Quando a quantidade de cafeína que está contida no café é muito grande, vai provocar insônia, dores de cabeça, agitação. E nesse caso, ela começa a ser prejudicial. Então eu diria que o café é bem dosado, ele pode fazer bem, mas que grandes quantidades de café viciam e fazem muito mal. Então tomar cuidado. Olha, o que essa senhorinha acabou de falar, eu quero dar o meu testemunho em loco aqui no programa. Acontece comigo, eu bebo muito chá, eu tomo chá de manhã, minha caneca de chá, tomo chá à noite também. Se eu tomar café à noite, puro ou com leite, tiro certo, tiro dado, bugio deitado. Eu vou rolar na cama duas ou três horas antes de pegar no sono. Então um chazinho mordo vai bem melhor, pelo menos no meu caso, à noite, do que tomar café. Antônio, nós comentamos aqui no início do programa, Antônio falou e eu também sobre o Kenzo, sobre a Priscila, sobre o pai, o tio. E o Antônio disse que eles estão sempre sintonizados e eles sempre conectados com a gente. A Priscila aqui e a família mandando através do Facebook. Obrigado, meus queridos, foi emocionante ouvir vocês lembrar essa nossa história. Kenzo, diz ela, ouviu vocês e manda beijos e abraços e muito obrigado por tudo. Beijo a vocês pela família, pela coragem de vocês. Esse filhão de vocês aí tem que abraçar vocês e muito, viu Kenzo? Pai e mãe aí, tio, essa família aí te ama muito. E nós também, da nossa parte aqui, viu? Não encerra já, não encerra. Só quero dizer o seguinte, quando a gente imagina já ter visto tudo, ouvido tudo, dá a impressão que não tem mais nada pela frente aí em termos de emoção, para a gente comentar aqui no programa, surge mais uma vez um fato como esse para nos contradizer. Porque isso, na manhã de hoje, foi muito emocionante para mim. Porque revirou. Eu e o Lacerda, nós sempre tivemos um objetivo. Em todos os canais de televisão e emissoras de rádio que nós passamos. Nunca legislamos em benefício próprio. Nunca fizemos nada. Na bancada, no tribuna do Vale, tribuna, na TV, os nossos programas de rádio, querendo trazer algum benefício ou para ele ou para mim. Querendo tirar o partido em benefício, legislando em benefício próprio. Nós sempre procuramos fazer, sim, ajudar o próximo sem olhar a quem e procurar resolver a situação. Nem tudo, nem toda a causa que se abraça, e isso já aconteceu comigo e com ele, a gente consegue solução. Mas, pelo menos, não pecamos por omissão. Um grande abraço a todos. Terminou o nosso Tribuna na TV. 19h45 tem a reprise. E amanhã voltamos ao vivo às 13h30. Na sequência, ao vivo a bem. Um abraço. Até amanhã. Tchau, compadre. Quero encerrar o programa mandando um beijo para toda a família do Kenzo. É isso aí. Uma família corajosa e um menino emocionante. Um beijo para todos vocês do bairro Fazendinha, acompanhando o desfecho do nosso programa. Se quiserem mais à noite, 19h45. Vocês podem fazer a diferença. Até amanhã.